Olá, o meu nome é Renato Pereira, sou estudante da licenciatura terceiro ano de bioengenharia na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Uma licenciatura em bioengenharia sempre fez muito sentido para mim, enquanto aluno de secundário, matemática, física e química e biologia eram as minhas disciplinas favoritas e, portanto, este curso permite juntar tudo. De uma forma geral, a bioengenharia consegue juntar o melhor dois nudes, a engenharia e a biologia. Quer seja em empresas, hospitais ou em laboratórios, um bioengenheiro contacta com grande frequência com outros profissionais, como microbiólogos, médicos e outro tipo de engenheiros. E existe um grande número de áreas onde ele pode trabalhar. É mesmo no terceiro ano de licenciatura, permite-nos envergar por três dessas áreas, engenharia ambiental, engenharia alimentar e engenharia biomédica, que neste caso foi a que eu escolhi. Estou muito feliz com a decisão que tomei, bioengenharia é um curso que se adequou muito a mim e que me permite continuar com os estudos nas áreas que me interessam. Para além disso, és numa faculdade que se preocupa muito com os alunos, cria um ambiente familiar e que permite relações de muita proximidade até com os professores.